Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô falando baixinho, gente, porque eu acabei de colocar a Yasmin pra dormir. Ela tá muito enjoadinha, gente. Só chora porque ela tá com dor de garganta. E a garganta dela tá muito inflamada. Até pra mamar eu acho que dói e ela chora, né, gente? Então, eu coloquei aqui uma fraldinha porque de manhã ela mamou e acabou vomitando. Então, já deixei aqui porque se acontecer de novo, né, já fica mais fácil pra eu limpar. E eu coloquei esse negócio aqui, gente, eu não sei nem como é que chama isso, eu acho que é encosto de cabeça. Que, na verdade, esse aqui é encosto de pés. Eu coloquei aqui porque a Yasmin, ela vai subindo, vai subindo. Quando vê, ó, ela já bate a cabeça ali. Então, isso aqui serve pra mim como um encosto de cabeça e de pé. Deixa eu mostrar pra vocês como eu coloco no pé. Tomara que ela não acorde, né, gente? Ó, no pé eu coloco assim, ó, tiro daqui. E no carrinho, né, eu gosto de colocar porque assim, ó, protege o pezinho. Porque às vezes ela vai descendo no carrinho e aí pra não machucar o pezinho a gente coloca. Mas hoje eu tô usando como protetorzinho da cabeça. Ainda bem que ela não acordou, ó. Fica bem certinho, né? Ai, gente, não é lindeza demais. Agora eu vou lá arrumar a bagunça do banho, né, que eu deixei lá a banheira, tudo bagunçado. Então, vou mostrar pra vocês a bagunça que eu faço e aí vocês vêm junto comigo. Vamos lá? Bom, gente, enquanto a Yasmin dorme, olha, a aguinha ficou bem sujinha do banho que eu dei nela. Eu costumo usar esses produtinhos aqui. Já mostrei pra vocês, eu não troco. É sempre o mesmo, gente, porque eu adoro esse bebê vida. Peraí que tá desfocado aqui. Eu tô com uma mão só. Esse bebê vida, gente, é maravilhoso o cheirinho. Então, tem condicionador, tem o perfume, esse aqui, ó, é o shampoo. E fora que é uma graça, né? E eu amo o cheirinho. Amo, amo, amo. Não uso só por conta dos desenhos, né, gente? Amo por conta do cheirinho, que é muito bom. E tem a colônia também, que eu passo pra cá. Ai, caiu, gente. Coisas que acontecem, né, gente, quando a gente tá gravando. Então, olha aqui, eu passo geralmente a colônia pra cá, porque fica mais fácil, porque é spray, né? Porque o vidrinho do perfume, deixa eu ver se eu pego aqui, achei, ó. O vidrinho é assim, ó, flip top, né? Então, o buraco é muito grande. Então, quando a gente vai passar, cai demais. Então, ali não. Ali, sendo spray, já fica mais fácil, é só borrifar. E eu uso também esse sabonetinho da Johnson's, que é muito bom, muito cheiroso. Eu adoro. E eu guardo sempre o sabonete fechadinho na saboneteira, porque não sai o cheirinho, né, gente? Se a gente deixar aberto, perde o cheirinho. Eu acho linda essa saboneteira. Ganhei de uma pessoa bem especial. Bom, aqui, gente, eu separei a caixinha de medicamentos. Tá uma bagunça. Eu preciso arrumar. Mas aqui, olha, tem pomadinha de assadura, tem os remedinhos, tem algodão, tem atadura, tem tudo aqui. Isso aqui é band-aid, que eu uso para as crianças maiores, quando se machuca. Dudu, outro dia, teve que usar um band-aid desse. Achou ruim demais, gente, porque era band-aid da Barbie. Tem até um vídeo aí para vocês assistirem. Vou ver se eu acho e deixo no final. Eu gosto de usar também esses lencinhos umedecidos. Mas, às vezes, eu gosto mesmo de dar um banhozinho, né? Aqui o talquinho que eu amo. Ai, gente, separei isso aqui porque eu quero mostrar para vocês. Olha, a meinha que eu bordei. Essa meinha era assim, ó, sem nada, né? Aí, eu fiz esse bordadinho. Achei que ficou muito bonitinho. Eu adoro fazer esses bordados. Já mostrei lá para o pessoal no meu Instagram, né? É um bordadinho que eu aprendi a fazer com a minha mãe. Fica muito bonitinho nas roupinhas de bebês. E aí, né, a pessoa já se empolgou e bordei também esse sapatinho aqui que a Ana Santos mandou para mim. Ele veio só com essa fitinha. Aí, eu achei que ficaria bonitinho fazer um bordadinho também. Aí, eu fiz um bordadinho também no sapatinho que eu achei que ficou muito fofo. Isso aqui é a escovinha. Eu deixei separado justamente para mostrar para vocês, gente, que a escovinha dos bebês suja muito, tá vendo? Porque a gente tem bebê com cabelinho loiro, cabelinho preto, né? Então, a gente vai penteando o cabelinho com os creminhos molhadinhos. Ela vai ficando muito suja, ó. Tá vendo como tá suja? Então, eu vou limpar, vou lavar e vou mostrar para vocês como fica bem limpinho depois que a gente lava. E vou arrumar também essa caixinha aqui de medicamentos que tá um horror, né, gente? Então, dá até vergonha. Mas eu vou arrumar tudo isso enquanto ela tá dormindo e já já a gente volta lá para ver como é que ela tá. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente, tudo arrumadinho. Ó, tô ouvindo aí as minhas resmungando. Vou lá para ver se ela tá bem e como é que ela tá. Ó, tô ouvindo aí as minhas resmungando. Ai, gente, olha o que aconteceu. Yasmin vomitou. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Pronto, gente, acabei de dar banho nela. Ai, 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 viu? Tô preocupada já. Agora vomitou outra vez. Duas vezes hoje é demais, né, gente? Eu vou trocar a Yasmin e vou aguardar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer. Se ela não melhorar, vou levá-la no médico, gente. Vou colocar essa fraldinha. Olha que coisa mais linda de cachorrinho. Muito linda, né? Ó, ela tá dormindo, tá tranquilinha, não chorou no banho. Ela tava até acordada, mas o banho foi tão relaxante que ela acabou dormindo. Então, vou colocar a fraldinha nela. E aí, Yasmin? Acorda, bebê. Eu queria que ela acordasse, gente, para eu dar leitinho para ela, né? Mas, pelo visto, ela vai dormir. É por conta dos remédios, né, gente? Que ela tá dormindo tanto assim. Pronto. Agora eu vou tirar essa toalha molhada. Né, meu amor? Vou colocar uma roupinha nela, bonitinha, porque se precisar levar para o hospital, ela já tá arrumada, né, gente? Vou colocar esse bodezinho, que eu acho uma gracinha, super bonitinho, né? Vamos ver se vai servir nela, porque ele é pequenininho, viu, gente? Ele é prematuro. Não sei se vai servir na Yasmin, não. Mas se não servir... Ah, gente, eu lavei a escovinha. Ó, a diferença, tá vendo? Ficou limpinha, ó. É outra coisa. Então, a gente tem que sempre lembrar, viu, gente? De lavar essas escovinhas quando a gente usa em vários bebezinhos, né? Bebezinho de cabelo claro, bebezinho de cabelo escuro. Então, ela vai ficando suja, né? E também vai juntando o cabelinho, né? Então, a gente é bom tirar, limpar para tirar. Olha, gente, que soninho que ela tá. Olha como fica bom esses bebezinhos primaturos, porque ele fica bem fechadinho aqui na parte do pescocinho. Ó, tá vendo? Olha, fica certinho para ela, né? E esse... Gente, tem um monte de gente me perguntando com quem que eu fiz a Yasmin, kit da Yasmin. Me parece que ele já é esgotado, não tem mais, viu, gente? Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, ficou sem. Olha que linda que ela ficou. Ai, gente, que perfeita. Ó, eu tenho aqui esse... Esse aqui é um prendedor de chupeta da Carter, gente. Olha que lindo. Fica super bonito, né? Você colocar uma roupinha simples e colocar ele, nossa, fica assim maravilhoso. Só que hoje eu não vou colocar, não. Eu gosto também desses, assim, mais simplesinhos que eu tenho, né? Acho que fica bem bonitinho, porque a gente coloca aqui, ó, nessa partezinha aqui. Só que eu gosto de colocar desse lado. E, ó, fica super bonitinho e é bem simplesinho, né? Acho legal também. Bom, gente, quero mostrar pra vocês esse sapatinho que eu comprei num brechózinho. Eu me apaixonei por esse sapatinho. Ele tava bem feinho, mas eu tirei as bolinhas. Ele tava todo cheio de bolinhas e esses enfeitinhos estavam todos soltos. Eu costurei e ele fica uma graça no pezinho. Eu vou mostrar pra vocês no pezinho da Yasmin como vai ficar lindo. Mas antes eu vou pentear o cabelo da Yasmin, porque senão... Olha como que é o cabelinho dela, gente. É bem onduladinho, né? Então, eu já gosto de pentear antes que seque pra secar certinho. Eu acho o cabelo dela uma graça. Eu acho que fica muito real, né? Porque tem muito bebezinho, assim, que tem cabelo pouquinho e, assim, onduladinho, né? Então, é muito, muito fofo. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, Deus amado. É apaixonante demais essa arte, né? Então, gente, não esqueçam. Já vão deixando o like aí, que é super importante pra gente, tá bom? Bom, vou mostrar pra vocês como fica o sapatinho no pezinho dela. Gente, eu vou colocar essa meinha aqui, ó, por baixo do sapatinho, porque eu tô adorando sapatinho com meinha, né? E eu sempre usei o sapatinho de lã direto no pezinho do bebê. Mas tem bebezinho que tem alergia. Então, a gente coloca uma meinha assim, olha. Fica muito fofinho. E olha, gente, que graça que fica esse sapatinho. Olha, olha que lindeza. Olha isso. Com a meinha, a gente pode baixar um pouquinho a meinha assim, ó. Aí, ele dá um lacinho. Na hora que eu vi esse sapatinho lá no brechózinho, eu falei, ah, não, vou levar. E, assim, tava super feio. Vou confessar, gente. Eu lavei ele, peguei esses enfeitinhos que ele tem aqui, costurei. E olha que gracinha que ficou, né, gente? Não tem problema, porque foi usado por um bebezinho, né? Às vezes, só de guardar, olha que lindo. Às vezes, a mamãe guardou e tudo ficou sujinho, assim, de guardado, né? Então, olha que lindo que fica. Ah, eu, na hora que eu vi, eu achei muito fofinho. Eu amo sapatinhos, assim, de crochê, tricô. Ai, gente, eu acho demais. Eu acho que fica muito real os bebês. E eu adoro. Ai, que lindinho que ficou. Muito fofo, né? Bom, gente, agora eu vou colocar esse lacinho na cabecinha dela. Ai, a Yasmin de rosa, gente. Ela fica maravilhosa. E faz tempo, olha que lindos os cachinhos do cabelinho dela. Olha, dá pra ver? Ai, que linda! Ela é muito linda, gente. Ela é muito real, muito perfeita. Eu sou apaixonada na Yasmin. E agora eu vou colocar aquele prendedorzinho de chupeta. Olha que lindo. Como linda demais, né, gente? E ela fica linda com esse tom de rosa. Esse rosa aqui, aquele rosa, né? Chiclete, não, chiclete não. Aquele rosazinha sorvete. Ai, gente, que coisa mais linda. Vou colocar a chupetinha. Eu não sei onde eu coloquei a chupetinha dela. Vou colocar essa chupetinha. E eu vou colocar a Yasmin no carrinho. E vou dar uma voltinha lá fora com ela, gente. Pra ela respirar um oizinho mais gostoso. Olha que lindeza, gente. Eu acho que agora ela melhorou. Porque ela não chorou, não resmulgou. Né, minha princesa? Então, vou colocar ela no carrinho. E a gente vai dar uma voltinha lá fora. Acho que eu vou dar um leitinho pra ela. Porque ela vomitou tudo, né, gente? Que fofura. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como eu costumo arrumar o carrinho dos bebês, né? Quando eles vão dormir ou quando eu vou passear. Eu sempre coloco um lençolzinho por cima. Porque, às vezes, né, faz pipi. Então, a gente troca só essa mantinha que colocou por cima. Isso se não vazar por tudo, né, gente? Coloco aqui o travesseirinho. Como a Yasmin tá nesse processo aí de vomita, não vomita, né, gente? Então, eu vou colocar uma fraldinha aqui pra, se ela vomitar, né, não sujar a fronha. E eu vou colocar também aqui esse Segura Bebê, porque eu gosto bastante. Esse aqui sai, né, gente? Depois a gente coloca aqui, depois que coloca o bebê de volta. E eu gosto de colocar um bichinho, porque se ela chora, tudo, aí eu brinco com ela com o bichinho. Então, o carrinho tá pronto, é assim que fica. E agora eu vou pegar ela. Pronto, gente. Aqui tá minha princesinha. Ai, que idosinha, né, gente? Mas eu acho que ela melhorou, porque... Ela tá bem, assim, quietinha. Antes ela tava choroninha. Dei banho, ela não chorou. Troquei. Ela não chorou, não acordou. Olha que linda que ela tá, né? Aí, agora, eu coloco aqui do ladinho, ó, pra ela ficar bem segura. Então, se ela virar pra lá ou pra cá, ela não se machuca no carrinho, né? Às vezes, eu coloco aqui embaixo também um Segura Nenê pro pezinho. Mas eu acho que hoje eu não vou colocar, não. Porque eu tô com esse aqui, ó. Esse aqui é muito grande, né? Então, não vou colocar, não. Deixa ele pra lá. E pronto. Ela vai ficar assim, gente. Deixa eu colocar aqui um brinquedinho, porque se ela acordar, ela brinca. Bom, pessoal, eu tenho um recado agora muito importante pra dar pra você, que me segue aqui no canal Dinha Rebornes. No dia 11 e no dia 12, eu vou abrir os comentários do sorteio que está tendo aqui no canal. Então, já corre procurar o vídeo, porque dia 11, dia 12, eu vou abrir os comentários. Você vai poder colocar lá a sua mensagem. Por favor, coloquem só uma vez. Assistam o vídeo pra ver como são as regrinhas. E boa sorte pra vocês. Então, se você assiste, acompanha aqui o meu canal, você vai participar desse sorteio. E de muitos outros que estão por vir no decorrer desse ano. Tá bom, gente? Já vai ter um também lá no Instagram. Então, corre lá. É Dinha Rebornes oficial. Agora eu vou levar essa mochinha linda. Olha, gente. Não tá maravilhosa? Olha tudo de rosa, gente. Eu, sinceramente, não aguento. É muita paixão por essa arte, né, gente? Aproveitar e desejar pra vocês um ótimo ano. Que seja repleto de saúde, de realizações e muita coisa boa. Um beijo bem grande pra vocês. E até o próximo vídeo, que será de uma rotina de duas pessoinhas que vocês amam. Então, fiquem ligadinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de deixar o like e um recadinho pra gente nos comentários. Eu vou ficar muito feliz. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!